Menina, desde o dia que eu resolvi reformar a minha casa, que esses vizinhos não saem dessa calçada. É o dia todinho aí nessa calçada. Mas dona Ana, onde foi que essa mulher arrumou dinheiro? Que essa mulher não tem um pau pra dar no gato e tá reformando a casa dela? Época de política, né dona Wanda? Os vereador, meu amor, abalando, dando dinheiro pra ela poder reformar a casa. Oi, meu amor, pobre, coitada. Só arrumar casa, tempo de campanha. Eu já nasci rica, né, meu amor? Sabe o que eu acho mais engraçado, francesa? É porque ela tem tanto dinheiro pra ajeitar a casa e não ajeita esse cabelo dela. Porque ela tá a cara de super choque. E ela tem que aproveitar, viu, Claudinho? Porque a política já tá acabando. Queira Deus, ela termine essa casa dela. Olha, eu espero que esses todos não sejam sabendo que os políticos estão me ajudando. Eu tô reformando minha casa através dos políticos, né? Menina, essa mulher tem sorte de ganhar as coisas de político, viu? Porque eu não tenho sorte de ganhar um político. Um friso eu não tenho. Eles não me daram. Um friso.